Eu estou apenas dizendo que o Moro foi mentiroso no meu processo. Eu não estou atacando o Poder Judiciário, eu estou dizendo que o Moro foi mentiroso. Ninguém gosta mais do Ministério Público do que eu, mas eu estou dizendo que o Dallayol é mentiroso. E eu estou dizendo que os delegados que fizeram o inquérito mentiram no meu processo. Eu vi o presidente do TRF4 dizer, sabe, que eu estou privilegiado. Esse cidadão votou me condenando sem ler o processo. Porque se ler, se não condenava. Eu, ao invés de respeitar a justiça, eu quero que se faça justiça no país. Por isso eu quero ter um julgamento justo, quero que leia o inquérito, para saber quem é que está mentindo nesse processo. O que eu não posso é aceitar um julgamento político, que eu estou dizendo isso há quatro anos, e se não bastasse eu falar, é só pegar o livro do Janot, pegar aqui que a gente vê no capítulo, na página 182, no capítulo 15, essa frase aqui, objeto de desejo chamado Lula, eu cansei de falar que eu era um objeto de desejo para a Lava Jato de Curitiba. Então agora a casa está caindo. Em benefício de quem? Em benefício da verdade, em benefício da verdadeira justiça, em benefício de um julgamento justo, que é a única coisa que eu quero. Obrigado. Obrigado.